A Rua ensina, a gente aprende a levar informação, a criança e o adolescente de forma diferente O meio inteligente, a juventude pede paz e você está com a gente Dia 19 de março às 16 horas, céu pai negro, encontros periféricos, vem com a Cufa, apoio TV Integração Tchau